Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Seguimos com muitas ocorrências policiais. Em Manaus, no bairro Santo Eteuvina, um homem foi preso por assalto à mão armada com arma caseira. Já no Santo Antônio, na Zona Oeste, dois homens foram presos por tráfico de drogas. No interior do Amazonas, policiais da ROCAM prendem homem com arma de fogo e munições em Tabatinga, no Alto Solimões. Em Atalaia do Norte, também no Alto Solimões, a polícia militar prendeu um homem por tentativa de homicídio. Em diversos municípios do Amazonas, a polícia militar tem registrado ocorrências com prisões de várias pessoas por porte legal de armas, drogas e violência. Veja os detalhes destas prisões na nossa editoria de polícia, clicando no link abaixo. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.